O quântico se tornou lucrativo O quântico agora é divino O quântico pode ser seu amigo Se você pagar o dízimo No físico, no físico O quântico é o bem absoluto O quântico sempre resolve tudo O quântico além do raciocínio Se você pagar o dízimo No físico, no físico Consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico, consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico, no físico No físico Quântico entrelaçamento Além do espaço e do tempo Compre o quântico, no físico Use o seu cartão de crédito No físico, no físico No físico, para o quântico O divino lucrativo Pecado, tudo aquilo que é físico Usa da carência do indivíduo Concorrência para o cristianismo No físico, no físico Consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico Consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico, no físico No físico Consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico Consciência da morte traz o temido Pânico, você se acalma quando compra o quântico Quântico No físico No físico Pânico, você se acalma quando compra o quântico Pânico, você se acalma quando compra o quântico Pânico, você se acalma quando compra o quântico Obrigado.